Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retomando o nosso curso de questões comentadas inéditas para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Este é o primeiro bloco, nós vamos resolver as questões de número 41 a 45 e se você ainda não adquiriu o nosso curso, passe no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos para a questão de número 41, vejam só, assinale a alternativa correta, segundo dispõe a resolução número 698 de 2019, quanto à integração da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa. Letra A, a diretoria administrativa e financeira e diretoria legislativa são diretamente subordinados à presidência? Não. Esses órgãos, eles serão subordinados à diretoria geral, certo? Artigo 3º, inciso 3º. B, a coordenadoria de polícia é diretamente subordinada à diretoria geral? Não. A coordenadoria de polícia, ela será subordinada à presidência e não à diretoria geral, segundo o artigo 3º, inciso 2º. Letra C, órgãos de educação, pesquisa e memória e órgãos de promoção à cidadania são diretamente subordinados à diretoria geral? Não. São diretamente subordinados à mesa diretora, conforme o artigo 3º, inciso 1º. Letra D, a coordenadoria de comunicação social é diretamente subordinada à mesa diretora? Não. Essa coordenadoria, ela vai ser subordinada à presidência da Assembleia, tá? Onde que está isso? Artigo 3º, inciso 2º. Letra E, a controladoria e procuradoria geral são diretamente subordinados à mesa diretora? Muito bem, aqui temos um gabarito, olha só, certíssima. Artigo 3º, inciso 1º. Letra E, gabarito para questão 41. 42. Estabelece a resolução número 698 de 2019 no tocante à estrutura administrativa da Assembleia que, número 1, a mesa diretora é órgão de administração superior da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tendo como órgão de natureza técnica no assessoramento de seus trabalhos a secretaria executiva da mesa diretora. Não, a secretaria executiva da mesa diretora não é um órgão de natureza técnica, e sim um órgão de natureza administrativa, tá? Conforme o artigo 5º. 2. Faz parte dos órgãos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a Procuradoria Especial da Mulher, bem como as comissões permanentes, especiais e temporárias. Número 2 está correta. Artigo 6º. 3. Os órgãos de promoção à cidadania têm por finalidade articular, planejar, acompanhar e executar ações de política social visando a promoção da cidadania. Muito bem. Artigo 7º em jogo. 4. A diretoria geral é órgão central de direção da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com competência para planejar, coordenar, orientar, dirigir, autorizar licitações, despesas e pagamentos, além de controlar todas as atividades administrativas e legislativas, de acordo com as orientações da presidência. E aí, verdadeiro ou falso? Essa quarta assertiva está incorreta porque é de acordo com as orientações da mesa diretora, tá? Número 4, incorreta, segundo o artigo 20. 5. A diretoria administrativa e financeira é órgão administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Ceará, que tem, dentre suas atribuições, realizar o assessoramento administrativo e financeiro à diretoria geral. A número 5 está incorreta porque a diretoria administrativa e financeira é órgão técnico e não administrativo. Onde que está isso? Artigo 22. 2. Corretas, nós temos duas. A número 2 e a número 3. O gabarito, então, vai ser qual? A. Nenhuma. Falsa. B. Cinco apenas. Falso. Letra C. 1 e 2 apenas. Incorreta. Na verdade, nós temos três falsas, né? É a número 1, a número 4 e a número 5. Então, qual que vai ser o gabarito? Letra E. Estava até esquecendo dessa número 1. Então, questão 42, gabarito, letra E. Nós vamos agora, então, para a questão de número 43. Vejam só. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação institucional da Assembleia Legislativa do Ceará, Acesse agora o site www.eleitoralcombruno.com.br Clique em Cursos, Cursos Isolados. É o segundo curso do nosso rol de trabalho. Você perceberá que são 150 questões comentadas inéditas, contemplando todos os tópicos do edital. Inclusive, nós temos um cronograma de disponibilização das aulas para você acompanhar. Ok? Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! E no Facebook, www.facebook.com.br